Espírito Santo, desejo acolher-te com o pouco que sou capaz, mas se tu vieres, tu me tornarás cada vez mais desejosa de te receber, de viver sob tua luz, teu calor, teu amor, para que eu me torne cada vez mais atenta à palavra do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazida pelo Evangelista São Mateus, capítulo 15, dos versos 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosa multidão aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. Jesus chamou seus discípulos e disse, Tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram, Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou, Quantos pães tens? Eles responderam, Sete e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos. E os discípulos davam para as multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Quando nós lemos um texto assim, antes temos que fazer uma pergunta profunda a nós mesmos. Porque se eu digo que ele é apenas um iluminado, um grande profeta e tantas coisas, eu não vou crer naquilo que aconteceu neste texto do Evangelho. Mas se para mim, pela força do Espírito, pelo batismo que recebi, pela fé, esperança e caridade que me foi semeado no dia do meu batismo, e eu estiver cultivando estas virtudes teologais, eu vou acreditar, Jesus Cristo é Deus, é Filho de Deus humana, é Deus no meio de nós. Por isso eu vou acreditar que aquela grande multidão levava todos os enfermos, colocando-os aos pés de Jesus. Acredito que não foram colocados todos juntos, mas à medida que Jesus ia tocando, iam chegando os novos. Eu vou acreditar que fazia três dias, provavelmente incompletos. Talvez tenha começado um dia no cair da tarde, onde todos estavam alimentados pelo próprio dia. No outro dia, eu creio, porque creio que Jesus Cristo é Deus. E ele olhou aquele povo e disse, olha, tenho alimentado a eles com a graça, com o poder, com a minha pessoa, com o meu amor. Mas eles necessitam também do pão material, do pão para o corpo. Lembremos-nos que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. E a palavra estava sendo aceita, bebida, por aquele povo. Então Jesus se preocupou em alimentar o físico também. Se creio que Jesus Cristo é Deus e que pode fazer o que quer, porque ele é Criador por ser Deus. Creio que ele multiplicou os sete pães e os dois peixinhos. Creio. Não tenho nenhuma dificuldade em crer. Porque eu vejo o que Jesus Cristo faz, naquele que crê, todos os dias, maravilhosos, extraordinários, milagres, extraordinários sinais do seu amor. Tudo em nós está neste questionamento. Eu creio que Jesus Cristo é Deus. A mesma substância do Pai, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai. Eu creio nisso. Então creio. Creio na multiplicação dos pães, que foi o sinal concreto do que Jesus realizaria na última ceia. Quando tomou o pão nas mãos, abençoou e veja que ele sempre abençoa e disse, este é meu corpo. Tomando cálice com vinho, abençoou e disse, este é meu sangue. Esta é a prova de que Jesus é Deus, porque só Deus cria. Nós é que precisamos conhecer e nos questionar profundamente. Quem é Jesus Cristo para mim? Se eu não tiver esta única resposta, ele é Deus, é filho de Deus, que se fez homem para nos salvar. De nada vale qualquer outra referência, qualquer outra ligação que eu tenha com Jesus Cristo. Ele é filho de Deus, o manado. E que isto esteja em todos nós. Amém.